Você já fez algum desenho e quando acabou de pintar viu que estava com as bolinhas brancas ou não conseguiu misturar as cores e ficou estranha a pintura? Se isso já aconteceu com você, fica comigo até o final desse vídeo porque eu não vou te dar uma, mas sim 7 dicas de como colorir melhor com um lápis de cor. Salve, o meu nome é Fáquio e eu vou te passar 7 dicas de como colorir melhor com um lápis de cor e eu te garanto que essas dicas vão fazer os seus desenhos ficarem melhores do que eles já são. Dica número 1. Manter os lápis apontados. Para cobrir melhor os buraquinhos das folhas e principalmente para conseguir fazer detalhes finos, separando as cores e formas das pinturas, é importante manter o lápis bem apontado. Uma forma de não gastar muito o seu lápis apontando muito, o ideal é apontar com o estilete, mas se você não quiser pode apontar também com o apontador. E deixando a ponta dele fina usando uma lixa. Depois de pintar, pode ver que a ponta do lápis não está mais fina, ela está meio curvada já. E aí o que você faz? Você vai pegar uma lixa, vai passar a ponta do lápis na lixa e ir rodando ele assim, bem devagar, até a ponta dele ficar fina novamente. E assim você começa a evitar de ficar apontando o lápis toda hora. Dica número 2. Segurar o lápis direito. A forma que você segura o lápis faz toda a diferença na hora de colorir. Por exemplo, quando o seguramos mais próximo da ponta, o traço sai mais forte e mais preciso. E quando o seguramos mais para o meio, com a mão mais longe da ponta, o traço sai mais fraco e é melhor para pintura e preenchimento. Dica número 3. Não tenha pressa. Essa é uma das ou a dica mais importante de todas, que é não ter pressa. Quando você for colorir seus desenhos, use camadas de lápis, várias delas se precisar, até cobrir todo o espaço branco. É desse jeito que muitos artistas fazem para ter pinturas perfeitas. Chega a ser bem simples. Primeiro passa uma camada de cor, depois passa o lápis por cima de novo. Pode ser mesclando cores ou não. Se você ver que ainda tem pontos brancos, tem que passar mais uma camada de lápis para poder preencher todos os espaços brancos. Tá afim de aprender a desenhar e a colorir com material escolar e assistir a aulas gravadas em tempo real, mostrando detalhe por detalhe cada técnica de pintura, segredos e alguns macetes? Clique no primeiro link na descrição para saber mais detalhes. Dica número 4. Sobrepor as cores. Essa dica serve em conjunto com a anterior de fazer várias camadas. No desenho, muitas vezes você não tem um lápis de cor igual ao da referência. E aí, o que você tem que fazer é sobrepor as cores, misturar elas, passando uma e depois outra diferente por cima. E às vezes tem que passar até quatro cores diferentes para ter um resultado bom. Depois é só ir repetindo isso até cobrir todos os espaços brancos. Dica número 5. Degradê Usar o degradê faz suas pinturas ficarem mais realistas, principalmente em partes onde as cores claras encontram as escuras. É possível fazer degradê em diversos locais, sombras, cor do sol, cabelos, roupas e outros. Para fazer o degradê, você começa com uma cor e aperta o lápis em uma direção. E conforme for preenchendo o espaço, é só ir soltando a pressão do lápis até ficar a cor mais clara. Depois, pegue outra cor e faça a mesma coisa na direção contrária. E assim, criar um degradê, colocando mais força onde você quer que a cor fique normal e menos força onde você quer que ela encontre a outra. Aí, você faz o mesmo dos dois lados e quando as duas cores se encontrarem, vai estar com uma transição, que é o degradê. Na hora de fazer o degradê, é bom lembrar que as cores escuras cobrem as cores claras. Então, é bom começar com as cores claras primeiro e tomar bastante cuidado com as escuras. Dica número 6. Separar as cores do desenho antes de começar. Para melhorar a pintura, o ideal é separar as cores antes de começar a colorir e pegar um pedaço de papel para testar as cores, comparando com as cores da referência. É bom fazer os testes dos lápis na folha, mesclando as cores e confirmando as tonalidades dos lápis. Até porque cada marca de lápis tem uma tonalidade diferente na mesma cor. Para fazer esse desenho, eu usei no vermelho, esse pão mais claro. Esse mais escuro, que é o vermelhozinho, para fazer essa caixa de sombra. E, em cima do vermelho mais escuro, eu passei o canela. Tudo isso foi testado antes de pintar o desenho na folha oficial. A mesma coisa com os olhos. Primeiro a tonalidade mais clara. Passando para mais escura. E meçando. Primeiro eu passei o recílio mais claro. Depois esse, o mais escuro. E para fazer a sombra, em cima de todos eles, eu passei o canela mais escuro. Dica número 7. Fazer luz e sombra. Quando for colorir, sempre pensar no desenho, em três etapas pelo menos. A cor base, a cor de sombra, que é uma cor mais forte do que a cor base, porém parecida com ela. E a cor de luz, que pode ser o branco, amarelo ou uma cor próxima da cor base, só que mais clara. Na hora de colorir separando as três etapas, eu gosto de começar com a cor de sombra. Mas isso não é regra. Mas primeiro, a parte onde a luz não chega e depois a cor base. Deixando espaço para a cor de luz, que é a mais clara. Sempre colorindo o desenho com essas três etapas, você já vai se diferenciar da maioria dos desenhistas. Porque eles costumam usar só a cor base ou só a cor de base e a sombra. Mas a luz faz toda a diferença. E se você quer uma explicação mais a fundo sobre luz e sombra, me avisa aqui nos comentários. Essas foram as sete dicas de como colorir melhor os seus desenhos. Para você que chegou até aqui, não vá embora porque eu vou te passar mais uma dica bônus. Essa dica é importante para você não perder o seu trabalho com a pintura já em andamento. Dica bônus. Manter a folha sempre limpa. Quando você for desenhar, sempre use folhas limpas. E ao colorir e o lápis soltar aquelas bolinhas de cera, não pode passar a mão ou assoprar. O ideal é pegar um pincel ou um bigode e passar em cima sem pôr força para varrer a folha e limpar ela. Assim, você evita também de ter riscos indesejados. Lembrando também de desenhar sempre em superfícies limpas. Outra coisa importante que faz com que você suje o desenho é começar a colorir pelo lado errado. Por exemplo, se você é destro e desenha com a mão direita, o certo é você começar o desenho sempre pelo lado esquerdo. Depois ir para o direito, porque aí a sua mão não vai ficar em cima de onde você está pintando, evitando de borrar a pintura e até mesmo o contorno como você estiver fazendo. Se você gostou dessas dicas, deixe o like e compartilhe com aquele seu amigo artista que está sempre desenhando com você. Se você gostou desse tutorial e quer ver mais conteúdos como esse, escreva abaixo uma mensagem e aproveita e deixa também uma opinião sobre o que mais você quer ver aqui no canal. Se quiser usar essas dicas e me mostrar, me chama no Instagram ou me marca que eu vou ficar muito contente de ver você desenhando. É só seguir lá, arroba facto realiza arte. É nóis! Valeu tropa, tamo junto e até a próxima! Música Música